Agora a gente volta a falar do caso do duplo homicídio em Blumenau, registrado no dia 4 de abril, no bairro Tribes, na rua, que inclusive tem um movimento muito grande naquela noite, em que os corpos foram encontrados, e aliás amanhã já faz duas semanas que mãe e filha foram encontradas mortas em casa no bairro Tribes. E a Danúbia de Souza está na nossa redação do Balanço Geral, e ela tem mais informação a esse respeito, o que há de novo envolvendo este caso, hein Danúbia? Olá Alexandre, a novidade são as imagens das câmeras de monitoramento, que mostram o momento em que o carro da Inês, essa mulher de 57 anos que foi assassinada, está transitando pelo bairro Tribes. Nós vamos rodar aí as imagens das câmeras de monitoramento, que foram cedidas pela família para a RIC TV Record, e imagens inclusive que foram entregues também à Polícia Civil, que mostram o carro da Inês, que é um Voyage Branco, transitando pela Rua Hermann Tribes, e ele entra ali numa transversal, subindo o morro para a Rua Francisco Reinert, fica um período ali e depois retorna. Ali nas imagens, Alexandre, aparece 2h26 da tarde, mas esse horário está errado da câmera de monitoramento, isso era por volta das 11h e pouco da manhã. Então esse carro da Inês, que foi assassinada, estava transitando pela Rua Hermann Tribes, e inclusive levou uma multa na lombada eletrônica da Rua Hermann Tribes. A Polícia Civil agora está trabalhando para identificar a pessoa que está, o motorista aí desse carro, e é claro que essa investigação, Alexandre, ela está ocorrendo de forma sigilosa. Eu sei que a comunidade tem muitas dúvidas, até pela brutalidade desse crime, e está cobrando aí que a polícia, é claro, resolva, mas a polícia está trabalhando e muito, inclusive tem várias linhas de investigação, com vários suspeitos, e eles continuam trabalhando também naquela linha de investigação de que alguém próximo, alguém da família, algum conhecido da família tenha cometido esse crime. Então essas imagens das câmeras de monitoramento vão auxiliar a polícia. Se alguém também tiver imagens, a gente sabe que esse carro passou por volta das 11h na Rua Hermann Tribes, e depois foi em direção ao bairro Itopava Norte. Então algum comerciante que de repente tiver mais imagens que possa auxiliar o trabalho da polícia, entre em contato com a polícia civil aqui na cidade de Blumenau. Por enquanto a novidade é essa, a gente sabe que 11 horas da manhã, alguém retirou esse carro da residência. E para relembrar a comunidade sobre esse crime, Alexandre, tudo aconteceu no dia 4 de abril, a dona Inês do Amaral, de 57 anos de idade, e a Franciele Will, de 30 anos, foram encontradas mortas dentro de casa, a Inês do Amaral teria sido estrangulada, a Franciele degolada, e os corpos foram encontrados pelo filho mais novo da Inês, e a polícia civil, é claro, está trabalhando e muito para que essa brutalidade, esse caso aí, seja solucionado o mais rápido possível. Alexandre. Olha, Dona Novia, a multa foi às 11h51min, como você me colocou aí, na altura da Rua Hermann Tribes, na altura do número 1705. Não dá para visualizar nesses vídeos aí, que colocamos no ar, essas imagens, quem está dirigindo o carro, se é um homem, se é uma mulher, mas esta é a informação que tem de novidade, envolvendo esse duplo homicídio, e o delegado Bruno Leffler vem resolvendo, vem trabalhando de uma forma muito efetiva, muito inteligente, com a sua equipe, com muita garra, e com certeza, em breve, deve dar informação para a gente. Obrigado, Dona Novia. Com certeza, Alexandre. Importante ressaltar que essas imagens foram repassadas pela família, que é claro, eles estão muito abalados, e esperam que isso seja solucionado o mais rápido possível. Eu volto com você aí no estúdio, Alexandre. De fato, obrigado pelas informações. Só lembrando da multa, ela foi, essa multa, era uma velocidade, era de 50 por hora, passou a 58 por hora, lá no bairro eletrônico, número 1705 da Hermann Tribes, sentido centro da cidade, então, às 11h51 e 44 segundos. De duas ou uma, carro com placas, inclusive, de bluberal, tenho aqui, repassado, MHN4995. De duas ou uma, o que estava no carro, era a vítima, estava fazendo alguma coisa na região, que passou desapercebida pela velocidade permitida, na lombada eletrônica, ou já era, ou já era, a pessoa que cometeu o crime, e a vítima já estava morta, uma das, né, a Inês, a dona Inês, de 57 anos, em sua residência. Agora, é a polícia, trabalha, e exaustivamente. Vamos ficar aí, na confiabilidade, deste serviço, bem executado, pela Polícia Civil, em Bluvenal, para que, em breve, termos a resposta desse caso. O fato é, que o resultado vai surpreender, muita gente.